Esse vídeo hoje vai especialmente para aqueles apoiadores do presidente Bolsonaro, que são empresários, que tentavam culpabilizar o fracasso do seu negócio nesse período da pandemia, aos governadores, aos prefeitos, e a gente vê que, na verdade, graças a governadores e prefeitos, a gente já começa a pensar voltar em uma nova normalidade. Para quem não está entendendo o que eu estou falando, desde que governadores e prefeitos bateram o pé para que fosse feita a vacinação em massa, cobrando o governo federal, os índices de internação em vários lugares do Brasil têm diminuído e os índices de óbitos também. Inclusive, no Amazonas, essa semana, a gente chegou a ter dias sem óbitos, algo que não acontecia há mais de um ano. E toda essa situação, evidentemente, se deve à comprovação da eficácia da vacina que a gente toma no nosso país nesse momento. Independente da marca, do fabricante, do laboratório, a vacina tem eficácia. Vamos falar um pouco mais sobre isso aqui, agora. Pois bem, meus amigos, durante muito tempo, travou-se uma guerra aí entre governo federal, governo estadual e municípios para determinar algumas medidas preventivas para impedir que a Covid-19 se alastrasse por municípios, estados e pelo território brasileiro. Apoiadores do presidente Bolsonaro foram contrários. O próprio genocida, que ocupa a cadeira de presidente da República também, foi contrário a essas ações tomadas por governadores e prefeitos. A gente chegou a ver, inclusive, em algumas cidades do Brasil, em especial em Curitiba e em outras cidades como São Paulo, por exemplo, manifestantes dizendo que não queriam tomar a vacina, pois tinham a cloroquina. Hoje, infelizmente, o Brasil tem mais de 500 mil vidas já perdidas para a Covid-19, mas nesse momento a gente começa a enxergar o fim da pandemia próximo. Não por causa das ações do governo federal, ao contrário, com todas essas denúncias que a gente tem visto acontecer, envolvendo a Covaxin, envolvendo a compra da Pfizer e tantas outras vacinas, fica evidente que o plano do governo sempre foi fechar seu comércio, sempre foi tentar matar você e sempre foi fazer com que nós vivêssemos na sombra do medo que esse vírus acabou causando em todos os países do mundo. E o Brasil registrou, nessa segunda-feira, a maior queda na média móvel de casos de Covid-19 desde o início da pandemia. Ainda assim, continuamos com quase 50 mil diagnósticos diários, o pior índice do mundo atualmente. Quando a gente olha hoje, por exemplo, os dados onde mais de 82% das pessoas que estavam em filhas de UTI caíram, óbitos reduzindo vários estados brasileiros em queda em número de casos novos de Covid-19, número de óbitos também, a gente vê como foi importante e como ainda é importante fazer frente a esse governo genocida. Aqui em Aracaju, por exemplo, a gente tem praticamente 50% da população já vacinada contra a Covid-19, com pelo menos uma dose. O Brasil já tem 100 milhões de pessoas vacinadas, tem mais de 100 milhões de brasileiros vacinados com pelo menos uma dose. E não, como eu já disse para vocês, por causa do empenho do governo federal, justamente por causa da cobrança de prefeitos e governadores que criaram convênios para poder cobrar ações do governo, que criaram convênios para poder comprar diretamente vacina, e inclusive direcionar várias destas vacinas ao próprio governo federal e ao PNI, que é o Plano Nacional de Imunização. Essa tática do presidente Bolsonaro, que muito se assemelha ao nazismo, e muita gente acha estranho quando a gente compara bolsonarismo ao nazismo, e não é tão estranho. Inclusive, eu publiquei um artigo na plataforma do Pingback, que vai estar no primeiro comentário fixo para vocês lerem lá. Vocês podem se inscrever lá, a plataforma. Vocês podem colaborar lá também pelo trabalho que a gente tem feito aqui. Se você me apoia aqui no YouTube ou em outra plataforma e quer colaborar, eu peço que você acompanhe meu trabalho a partir de agora no Pingback, já que toda semana sairá um artigo novo. E lá eu faço uma publicação relacionando o bolsonarismo ao nazismo. Será que realmente é exagero nosso comparar o bolsonarismo ao nazismo? E a resposta é bem simples e vocês conseguirão ver lá no próprio artigo. Se vocês pegarem somente os números dos judeus mortos, cerca de 6 milhões e meio de judeus mortos, entre a ascensão e queda do nazismo, entre 1933 e 1945, vocês vão dividir por ano e isso vai dar aproximadamente 500 mil vidas tiradas de judeus por nazistas. Se você levar em consideração a conta para o Brasil, nos últimos 12 meses a gente teve mais de 500 mil compatriotas nossos perdendo a vida para a Covid-19. Outras similaridades são a questão do revanchismo, nacionalismo, defesa da utilização das forças militares contra um grupo que eles consideram, por exemplo, o inimigo mó, além do apoio que o Bolsonaro recebe de figuras da Ku Klux Klan, de grupos neonazistas, skinheads, por exemplo, e tantos outros grupos supremacistas. Então não é só uma coincidência. Para a tristeza do presidente Bolsonaro, a gente caminha para um fim muito em breve, ou pelo menos para um novo normal. Isso vai gerar mais manifestações na rua, isso vai gerar mais pressão para o presidente Bolsonaro, e isso vai gerar também mais pressão contra o próprio Arthur Lira, que não quer aceitar o pedido de impeachment, e a gente viu que nessa semana o novo também declarou aí que aceitaria assinar o pedido de impeachment, votar a favor do afastamento do presidente Bolsonaro. No vídeo que eu fiz essa semana, inclusive fazendo uma conta aí de quantos votos a gente precisaria hoje dentro do Congresso com deputados para aprovar o pedido de impeachment, eu disse que faltava ali menos de 100. Hoje eu já acredito que falta ali menos de 70. E dá tempo de a gente conseguir reverter essa situação, porque o motivo, como eu já disse para vocês, para a gente conseguir fazer isso é bem fácil. Os deputados que ainda apoiam o presidente Bolsonaro estão tentando se segurar naquilo que ainda resta para eles como esperança para se reeleger em 2022. Se a cobrança do eleitorado mostrar que eles não têm chance de ganhar mais, independente de apoiar Bolsonaro ou não, mas que se apoiar o Bolsonaro isso piora, a tendência é que eles larguem o Bolsonaro e tentem arriscar de alguma outra maneira. Mas é muito importante vir aqui falar para vocês sobre isso, a gente está começando a caminhar para um fim, como eu disse para vocês, não por conta da ação do governo federal, ao contrário, a própria Lei 13.979, que foi assinada por Bolsonaro, por Mandetta, à época que era ministro da Saúde, e por Moro, que era ministro da Justiça à época, foi muito utilizada por prefeitos e governadores e criticadas pelo próprio presidente da República. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas, meus amigos, se inscrevam no canal, deixem like se você puder, porque somente assim a gente consegue ampliar nossa rede de informação. Se você quiser colaborar com o nosso trabalho, agora você não precisa mais colaborar diretamente aqui pelo YouTube e nem lá pelo Apoia-se, como agora eu estou publicando artigos lá na Pingback, você pode colaborar lá a partir de R$ 7,99 por mês ou R$ 79,90 por ano. E por que eu estou indicando para vocês irem para lá? Porque eu vou pegar todo o meu conteúdo que está disponibilizado para membros e apoiadores do canal aqui no YouTube e lá na plataforma do Apoia-se e vou migrar para a Pingback. E qual o motivo, Carlito? Porque lá eles descontam o valor menor da gente e das doações que vocês fazem. Lá, por exemplo, no Apoia-se, eles descontam cerca de 11% do valor que vocês doam para a gente. Aqui no YouTube eles descontam aproximadamente 30% e lá na Pingback eles só descontam 5%. Então, para a gente que faz o trabalho independente, isso é extremamente importante, sem falar que toda semana, toda quinta-feira, sairá um artigo meu lá. E eu vou pedir a vocês que compartilhem o artigo em massa, se inscrevam lá na minha página do Pingback e ajudem a colaborar com o nosso trabalho, porque a gente é independente, como vocês sabem, e graças ao apoio de vocês a gente vai continuar crescendo. No mais, como eu sempre digo para vocês aqui no final do vídeo, cabeça vazia e oficina para Bolsonaro.